Beleza, eu vou jogar Minecraft de novo, mas só aqui sem propagandas. O que? Eu vou criar um mundo aqui? Fugiu. Esse é o mundo que eu tava brigando, mas o meu primo, Arthur. Aqui os itens, tudo e tudo. Agora eu vou pegar. A água aberta. Sai, eu tô dizendo que eu vou jogar. Sai, eu vou sair. 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 O que é que eu vou? Vou andar pra casa? Não, deixa eu andar de moto. Ok? eu coloquei um código aqui, uma semente qual o código? não, é estivo não é só estivo, é isso que você consegue achar o S é maiúsculo no início? não, não, é o S aí depois acaba com o E mas o S no início é maior? não, é pequeno eu tô pegando aqui ok gente, eu tô pegando aqui madeira ok, ali já tá ficando a liberdade, tem sal de um pente vem cabelo, aqui ó eu quero deitar também vai deitar também? a Gabela tá na rede deixa ela estar na rede porque ela tá doente é é é bizarro eu tô bem aqui nossa, eu não acredito nossa, eu não acredito que aí já tinha a espada de ferro também, né? nossa essa vila é de dar sorte dar sorte o Steve, o nome é Steve mesmo, né? ainda bem que não é esse de aleatório, você botou uma, é o chamado Steve, né? e nesses baús você ganhou o ferro, você ganhou ferro nos baús, foi? hum hum, é o um que ele joga esse moto depois vem, um, dois, três, ah, deixa eu pegar três, eu sou bom hum, você tá descendo da fila? eu tô descendo do que eu quero ah, eu vou morar nessa casa aqui hum, você vai morar numa casa destruída nossa, eu vou botar uma fila, eu chamava de Steve você vai achar mesmo né? é, eu acho que eu só colocava no Steve e você acha no Steve? não, Steve mesmo no Minecraft normal não tem eu fui testar se tinha infelizmente não tem não tem ai, ai você pode botar qualquer Steve, né? é, se eu quiser é, se eu quiser eu sou seis, só dois e se eu botasse a Steve do Tom Marrone, que é aquele lá eu não esqueço o nome dele, como é que você diz? que é aquele lá, o cara que tá fazendo o Homem-Aranha ah, não sei ou eu vi no YouTube, o cara botou no Minecraft real ah, tu, eu sou bom eu já tenho duas espadas, eu fiz uma espada de pedra e de madeira ai vai ser uma coleção completa, né? é, óbvio, né? posso minerar na caverna depois? eu vou minerar, mas eu vou eu posso minerar? uma vez eu tive uma sorte de encontrar uma caverna já tava lá de rediscando, sabia? hummm eu não pude quebrar, pois eu tinha que tá com uma picareta de pedra ó, de ferro vou pegar as madeiras tudinho que tá aqui nossa na verdade eu tinha que tá com a picareta de diamante depois eu consegui o diamante e foi o primeiro diamante na minha vida que eu consegui ai o menino tinha que me rechamar de nube porque eu não sabia do jogo, entendeu? eu não sabia de nada mas eu tenho que explicar pra ele que é porque eu não sabia muito do Minecraft na época eu não me importava muito de jogar, sabe? não gostava tanto assim, mas fora o povo dos Youtubers olá, 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 olá pegou? pegou? não pfff são ruim mesmo eu não tô com fome é? eu vou achar, isso aqui tá, eu vou criar uma loja é, pode ser nos casos aqui que já tá quase terminado não, não, isso não é uma casa boa deixa eu sair daqui só eu vou criar uma loja aqui nossa, na igreja? é, não eu vou criar uma igreja ah, eu já vi uma casa desse tipo eu vou ter que se criar uma loja nossa, tá travando, né? pronto, agora não tá mais não sempre quis que eu criei uma casa aí mas o pior que eu não sabia fazer como na época um batinetão pega minha pica, eu vou pegar meu negócio ó, aqui tá batando eu buguei o jogo eu buguei o jogo ou seja, eu buguei esse jogo eu acabei de inventar mesmo nossa, eu tô buguei não tá na bola peraí, não olha onde ele sabe eu abrir porto era aquela casa, meu você é muito esperto eu vou dar boquinha sabe que não tá uma loja e ela quebra não, eu tenho coragem de quebrar peraí, eu quero explorar um pouco quebrei eita, caso você queimar se queimar é fácil só pronto sou doido ah, agora ardeu a palavra deixa eu levar você poderia fazer fácil, fácil um portal ah minha meu deixa eu jogar um pouquinho prenda eu quero prenda eu vou colocar as fornalhas aqui de fornalha brincade de trabalho fornalha pelo menos se não tiver cheio você bota no outro, né? é baú oh, baúzão agora fica aqui não sei deixa eu fazer pronto, galera agora que tá jogando o primo do Isaac o Arthur Hickson não peraí pronto depois você bate no tom normal a gente já tá aqui, né galera você peitou? desculpa desculpa sem querer você tá recebendo o visitante do Isaac essa casa ficou bugada olha quem chegou nossa, e olha só como a casa tá bugada é boa noite boa noite vem vem Isabel quer ver jogar? vai 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 tá eu acho que tem que jogar mais eu que jogar mais tu, meu é é mas eu tô sem internet por isso que tá sem propaganda ah tem uma coisa que eu quero ensalar eu vou escrever eu vou criar um novo mundo sobrevivência excelente vai ser Steve faz o que você escreveu? agora é sobrevivência cria mundo realmente, você tem razão agora é respawno numa vila galera o pior que não deu de ouvir a voz não deu é essa vila de sorte não deu espera aí, eu já tô indo nossa a gente vai ver a gente vai testar e se existisse a Siri com o seu nome, Isaac depois eu vou testar tá, tu não vai assistir, né? é vai sim a gente pesquisa, né? a gente vai ver olha o bolão o sinal aparecendo aqui ai 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 meu deus pera aí tive mais ideia a Isabela 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 vai ver a nós jogando a loja, Isaac não, ela tá pra querer uma loja oi 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 boa noite boa noite boa noite boa noite oi 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 cadê a tua? achei pensei que não ia aparecer nunca não eu acho que aqui tem caso legada meu é aqui olha pra cá que pinda ainda é essa meu? e pinda nossa entrei tô entrando na minha cidade meu olha eu vou te dar essa espada de ferro vem 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 aqui ó vem papai papai não né não eu pareço que eu sou o pai não vou ficar de pai filho não não é não então eu sou o seu seu principal eu sou o diretor é eu que mando essa vila viu quem foi que chegou primeiro aqui e manda na vila você é gay primeiro? ai então eu sempre mando na vila então nós vamos mandar na vila é óbvio né oi oi o negócio saiu sozinho mano o que é isso? o que? o que? a cabeça a cabeça a cabeça a cabeça eu vou ter uma poupada cadê a gente distra... não ô não tu sai tu sai eu meu olha eu vou pegar trigo pegar trigo pera aí eu vou não ir pra mucela bem aqui já vou pra ele ficar mais rápido Arthur me espera não pega tudo não, deixa as coisas pra mim mas eu vou limpar o celular esse negócio não tem muito, gente o que tá acontecendo? ele tá ligado, ele tá lagado eu acho que ele foi embora Arthur, quando você vai descarregar a gente vai brincar quanta quanta? 36,50 e aqui tá bastante, né? é, tá, 56 nossa, eu já consegui 10 madeiras aqui ou melhor, 40 madeiras, né? é óbvio, né? nossa, não tem que ir a coragem eu já consegui 10 madeiras, eu já consegui 10 madeiras, né? eu já consegui 10 madeiras não sei, 10 madeiras, né? t'es esperando a gente passar Olha a foto da carteirinha do autismo Ah, é a foto da carteirinha do autismo Da autista, né, que eu tenho Autista tem um lacinho, né Peraí Só aperta aqui, ó Meu Deus, meu Deus, deixa o primeiro direct aqui Já que eu tô controlando lá no Nossa Trolagem Tô chegando no final, vai pressionar a propaganda E daqui não jogo É só a noite do jogo, na verdade Nossa Como era ali dentro Nossa, era só isso?